Olá pessoal, eu sou o Ricardo, eu sou o Pretexto. O nosso convidado de hoje é um ator genial, Marcelo Médici. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, porque eu sou fã, eu assisto todas as entrevistas e aí estou aqui hoje dando entrevista. Isso é uma honra saber que você assiste, viu? Com certeza. Começar com uma campanha que eu e a Duca Rachid estamos fazendo. Campando, queremos que o Marcelo Médici tenha um programa solo na TV. Temos alguma chance de ter sucesso nessa campanha? Pois é, a Duca Rachid, que danada, né? Ela falou sobre isso comigo. Eu já tive umas propostas, Ricardo, para acontecer isso. Já tive umas propostas, por exemplo, para ter um programa, um quadro dentro de um programa e tal. Eu não tenho essa vaidade, mas não é só a vaidade, eu não tenho esse tesão tão grande eu acho que eu teria um programa com outros amigos que a gente pudesse desenvolver alguma coisa legal, sabe? Tipo, um programa meu, eu nunca tive essa meta. Se rolar, eu acho que vai ser legal, mas que eu acho que tem que acontecer de uma forma natural e que tenha uma proposta muito legal. Não fazer por fazer, para dizer, ah, eu estou com um programa no canal tal, né? Tipo, mas se um dia rolar, eu acho que vai ser legal. Agora, nunca vai ser um programa meu, porque eu preciso de outras pessoas, né? No programa de televisão, é como teatro, já fiz solo, né? Uma peça solo, mas precisa do público, pelo menos. E aí eu tive uma direção incrível. Eu lembro quando eu estreio o solo, eu falei, caramba, eu vou ficar sozinho aqui no camarim, né? E tiveram amigos que falaram, ah, sei lá, paga um percentual que a gente fica ali, eu maquio junto. O amigo do camarim, né? É isso. Aí chega lá, tchau, obrigado, boa noite, merda, né? Que a gente fala, o cara entra, eu entro sozinho. Mas enfim, se rolar, eu vou adorar, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito bacana, assim. Não só para ter essa trip de, ah, eu quero ter o meu programa. Isso, eu nunca tive essa meta. Se rolar, vai ser legal, mas do jeito que eu sou chato, acho que demora pouco, eu acho. Eu vi uma declaração sua que você tinha um projeto contra a The Jungle, de uma sitcom. Sim. Eu fiquei tão empolgado na época, mas acabou não rolando, né? É, foi muito legal. Foi um projeto que a gente desenvolveu, ficou bacana e ele não está absolutamente abortado, não. Existe uma possibilidade. É um programa um pouco difícil de fazer. Agora está sendo feito, né? Tem muitos programas no Multishow. Quando eu desenvolvi, não existia nem o Vai Que Cola, que eu participo. Que o Tadeu veio a pedido de um dono de televisão me perguntar o que eu achava que seria legal fazer. E eu gosto muito desse formato Teatro TV, porque eu amo teatro. Então, vai na linha do Sai de Baixo e do Família Trapo e agora do Vai Que Cola. Mas era um projeto anterior ao Vai Que Cola, que era essa história. Meio teatro, meio... Tomara que dê certo. Tomara. Vai que cola. Falando em teatro, uma frase do Plínio Marcos. Não faço teatro para o povo, mas faço em favor do povo. Faço teatro para incomodar os que estão sossegados. Marcelo Médici, para que você faz teatro? Então, eu vou te dar uma resposta que talvez soe um pouco simplória, mas eu faço para o público. Eu acho que a primeira função da arte, na verdade, é a comunicação. Então, eu também não tenho essa trip de fazer um espetáculo que vá só me agradar. Ah, eu quero fazer Iago. Eu adoraria fazer Iago, que é um baita papel, né? Mas assim, eu tenho que pensar no público que vai pagar o ingresso. Se esse espetáculo vai dizer alguma coisa, se eu vou acrescentar alguma coisa do que já foi feito. Então, assim, ao mesmo tempo que eu também não sou um cara que faz teatro para ganhar dinheiro. Eu nunca acreditei nessa fórmula de, ah, eu vou fazer uma peça para ganhar grana. Ah, uma comédia ali e tal, porque o público vai morrer de rir e tal. Não, eu não subestimo o público. Dentro do que eu faço, se eu conseguir fazer, mesmo sendo humor, comédia, que o público dê muita risada, mas consiga refletir, consiga enxergar uma crítica imbuída ali, é fantástico. Eu lembro que um dos primeiros espetáculos que eu fiz, Seis Graus de Separação, em 1993, para você ver como o teatro, às vezes, ele é avant-garde mesmo, né? Tipo, ele tratava, chamava-se Seis Graus de Separação. É a teoria que originou o Facebook. E é um texto de teatro, a gente está falando de teatro. Então, o teatro, eu acho que, às vezes, ele é um pouquinho menosprezado nesse sentido. O teatro tem uma força muito grande e das artes é o que, talvez, tenha mais liberdade. O ator aqui, ele tem uma força muito grande no teatro. Menor, muito menor, é maior do que ele tem na TV e muito maior do que a que ele tem no cinema. Porque a televisão, como disse já o Paulo Outran, né? O teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a televisão é a arte do anunciante, né? Então, é isso. Agora, eu acho que tem que ter essa junção. Eu acho que o teatro, ele tem essa função transformadora. Eu acho que você pode pensar. Acho, inclusive, Ricardo, a comédia é um problema. Porque tudo que é comédia, as pessoas acham que sempre a comédia está a serviço do ridículo. Que as pessoas, uma época tinha esse papo agora, né? Eu gosto, você rir dos outros é bullying. Não, você pode estar levantando uma discussão nisso, entendeu? Sem dúvida. É, mas a questão é essa. As pessoas se sentem ridicularizadas quando é qualquer assunto tratado na comédia. Parece que a gente está levando para o deboche, para o bullying mesmo. E não, você pode estar levantando uma discussão muito interessante ali, entendeu? Tipo, a crítica, a comédia tem essa necessidade crítica, sabe? Você pode fazer comédia só para dar risada. Daí eu curto bobagem, né? Mr. Bean, sei lá, você assiste o negócio. Eu tenho um clássico da minha vida que eu assisto aquilo, sei lá, pelo menos duas vezes por ano. Que é aquela cena da Lucy Lee Ball na fábrica de chocolate, que ela começa a embrulhar aquilo. Que é uma bobagem. Mas é genial. É de morrer e de rir. Não tem uma mensagem, não tem uma crítica social, não tem nada. É comédia. Mas eu acho que quando você consegue agregar isso, algum tipo de discussão, uma comédia, na comédia, uma crítica, uma acidez, uma coisa, é legal. Acho importante. Marcelo, nós estamos no teatro aqui, no cenário do cada dois com seus problemas. Eu não li nenhuma crítica negativa. E aí? Graças a Deus. É bom, né? É ótimo, é ótimo. Eu procurei, procurei. Não vi nada. Todo mundo elogiando, falando que é um texto sofisticado. Bom, né? Acertou. Acertou de novo, né? Pois é. É meu segundo texto, né? O pessoal fala, às vezes, colocar autor. Eu não me considero autor, porque eu acho que o autor tem que ter uma obra. Eu fiz dois espetáculos. Talvez, daqui a um tempo, se eu tiver, alguns espetáculos. Tudo bem. Mas é um exercício, né? De tentar acertar, de fazer comédia, que é difícil, porque a comédia, a escrita é solitária, né? E a comédia, ela não existe. O elemento fundamental é o público. O que ele que vai te dizer se aquilo tá funcionando ou não, enfim. E na hora, né? Porque um drama pode estar, né? O público pode estar assim. Você não sabe se o cara gostou do... É, enfim. E aí eu fico muito feliz, cara. Eu fico surpreso, morrendo de medo. É uma responsabilidade do cacete. Fazer o solo já foi difícil, porque quando você tá no elenco de uma peça, você se protege. Tem um texto, tem uma direção. Quando você faz um solo, cara, a tua assinatura pessoal é muito grande. Então, não tem saída. Ou vão gostar, ou não vão gostar. E a crítica, Ricardo, é assim... Claro! Sempre foi assim, né? A crítica bacana, a gente enquadra. A mãe guarda na pasta. Minha mãe começou a fazer uma pasta de tudo que saía. Coitadinha, minha mãe deve se revirar lá onde ela estiver, porque eu não guardo muitas coisas. Mas assim, a crítica, é o que eu sempre digo. Tanto o elogio rasgado quanto a crítica, eu acho que eles devem ser observados com muita atenção. Porque se você é muito elogiado, você começa a achar que você é alguma coisa que certamente você não é. E na nossa profissão, Ricardo, o que mais rola é crítica? Hoje em dia, ainda mais com a internet, cara, que às vezes pessoas... Que você nem sabe quem é, anônimas e fakes e te xingam, enfim. E às vezes não, a pessoa que assina ali, que não gostou do seu trabalho, ela tem direito. Mas é o que eu falei. O que vale mais? Um elogio de uma Fernanda Montenegro ou a crítica de um Nick com uma carinha de desenho na internet? Tipo, não dá pra gente entrar nessa loucura, né? Então eu leio com muita atenção, assim. Eu escuto, se vem alguém que eu admiro, que eu respeito, que vem aqui e fala Marcelo, ó, esse pedaço da peça tá assim, aquele figurino tá assado, tá longo, tá curto, aproveita. Eu ouço tudo e eu mudo. E eu mexo. Mexo mesmo. Que legal. Aproveitando o título da peça, com quem você compartilha os seus problemas? Amigos, né? Eu acho que os amigos, eles têm uma função tão importante na vida da gente e que tá difícil hoje em dia, porque todos esses mecanismos aí que criaram de internet, você hoje em dia manda o parabéns pelo Facebook, pela mensagem, o WhatsApp e aí você não vai mais dar um abraço no teu amigo e tal. Eu sinto muita falta disso, a vida tá uma doideira realmente, mas eu acho que os amigos eles têm uma função tão importante na vida da gente e a vida ela vai passando, porque a gente como ator, às vezes a gente cria uns vínculos sazonais. Você faz uma novela, às vezes você fica o melhor amigo daquela pessoa naqueles oito meses e acaba. e a gente se distancia, cidades diferentes, projetos distintos e tal. Então, às vezes você fala, pô, eu era tão colado em tal pessoa, acabou, né? Mas o amigo é muito importante, eu acho. Tipo, não desmerecendo os terapeutas, os profissionais da área e tal, mas meus problemas eu compartilho com os meus amigos. E quem cura todos eles são os meus cachorros, né? Porque é o momento que eu fico lá, essa troca de energia com os cachorros é maravilhosa, é diferente da troca de energia que a gente tem no teatro, que também é uma troca. Eu sempre digo isso. Público que é generoso, outro dia alguém perguntou, o que é um público generoso? Eu falei, cara, todo mundo vem pra gostar a peça, mas não é do espetáculo, ninguém vai sair de casa, tomar banho, enfrentar trânsito, estacionar o carro, pra não gostar, né? As pessoas vêm pra gostar. Mas às vezes você sente essa energia vindo aqui, os 600 lugares e tal, você... Valeu demais, né? E aí você... Entendeu? Tipo, é uma troca, eles querem e você dá e se você recebe de volta, você se mata aqui. Acaba a peça, você tá... Teve um momento que só eu, minha mãe e minha avó acreditavam em mim. Você falou isso no programa da Gabi. Como é que foi essas tentativas de, por exemplo, entrar na TV? Muito não, Marcelo? Muito não, Ricardo. Minha mãe e minha avó sempre me apoiaram, mesmo em momentos difíceis, porque é sabido que a nossa profissão tem altos e baixos, muitos baixos, demora às vezes pra engrenar e quando engrena, às vezes você tá fazendo o maior sucesso, isso não quer dizer que você chegou em lugar nenhum. Graças a Deus eu sempre tive essa consciência por observação, por inteligência ou por sorte, não sei. Mas eu sempre tive isso muito claro. Meu pai não queria que eu fosse ator, meu pai queria que eu fizesse uma faculdade, meu pai queria que eu tivesse uma carreira, né? Talvez até uma... Faculdade mesmo, enfim, né? Estabilidade. Exatamente. E aí minha avó e minha mãe, não, 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 vai nessa, vai nessa, vai nessa e tal. E a televisão é um veículo que... Eu sempre falo isso, antigamente as novelas, o elenco já era bem reduzido. Tínhamos, vai, 20, 40 atores, baita atores, 40 baita atores. E aí lançavam dois, um jovem ator, uma jovem atriz bonitinhos. Olha, nesse papel a gente precisa de uma atriz muito bonita. Aí vinha Sandra Brea, que era bonita, era linda. Mas era um talento, né? E hoje em dia, quando eu comecei a tentar a televisão e tal, estava naquela fase que essa questão da imagem é muito forte na televisão, de homens muito bonitos, mulheres muito bonitas. Eu não tenho problema de autoestima, eu não me acho uma pessoa feia, não. Mas assim, sempre soube que eu não era o Marlon Brando, entendeu? Tipo, eu nunca vendi isso, não sou isso e tal. Então eu tinha, eu acho que essa dificuldade, eu tinha um dente torto que eu consertei. Mas eu entendi que meu caminho seria outro, entendeu? Eu não ia sorrir para a câmera e enfeitiçar os telespectadores, tá entendendo? Eu não ia tirar a camisa e a audiência, ia bombar na novela, tipo... Então isso para mim sempre foi muito claro. E as dificuldades mesmo, né? As pessoas, a nossa profissão é muito cruel. Ai, o ego dos atores, o ego dos atores é massacrado diariamente. Você vai fazer um teste, você é gordo para o papel, eu preciso emagrecer, tá velho, muito novo. Não, eu preciso de um ator bonito. Então quer dizer, cara, você ouve coisas assim, tipo... Eu acho que só tem um ego nesse sentido do pessoal que é mais massacrado que o dos atores, que é o dos modelos. Que era uma galera que eu tinha um certo preconceito, a gente achava que eles pegavam os lugares dos atores, principalmente na década de 90, que começou a acontecer muito isso em novela. Era aquele elenco de, eu brinco, sabonetas, que é o termo do Antunes Filho, né? Que são essas meninas... E são, eram umas meninas bonitinhas, uns caras lindos e tal. Mas eles ralam muito. Ai eu fiz a oficina de atores da Globo com modelos. Eles não tinham o conhecimento que eu tinha, eles não tinham lido os livros que eu li, eles não tinham feito as aulas que eu fiz de corpo, de voz, de história, de teatro. Mas eles tinham morado em outros países com 13 anos, sozinhos. Então eles tinham experiência de vida muito legal. O que eu acho chato, eu acho mesmo, é quando vem uma modelo fazer uma novela, que eu já ouvi, e que ela não tem pretensão de ser atriz. Ela foi porque ela foi chamada. Então vira uma aposentadoria da carreira de modelo. Isso eu acho chato. Porque eu acho que tem muita gente que sonha, que almeja, que deseja, e que se dedicou a essa profissão. Ah, mas eu preciso de uma mulher linda. Cara, eu acho, talvez pareça um exagero, mas eu acho a Sônia Braga, e eu sou amigo da Sônia, quer dizer, a mulher mais bonita que eu já vi. Você olha e a Sônia é bonita. Mas dependendo do olhar, ela foi recusada no filme do Roberto Carlos. Ela conta essa história até hoje. Ela não é uma mulher de 1,80m, de olho azul, de pernas longas. Ela é baixinha, ela sempre foi bunduda. Tudo bem, que é o que o homem gosta. Mas assim, de pronto, quem diria que a Sônia Braga ia ser o tesão nacional? Pois é. Entendeu? Eu acho, se você olhar a simetria da Sônia para a cinema, não tem rosto para mim. É nível Sofia Loren para mim, Ed Lamar. É uma coisa, o beijo da mulher aranha, você fica hipnotizado pela Sônia. Mas estou dizendo assim, não é um tipo claro, né, assim, de beleza. Virou, virou ela, estabeleceu isso. Então é relativo também a beleza, né? Então eu acho que você pode conseguir uma atriz que não é a mulher mais linda do mundo e ela ficar extremamente sensual e fazer o personagem de uma mulher que, se ela for boa atriz, o público vai se convencer disso. Você já pensou em escrever novela, Marcelo? Ou isso foi uma piada? Não, não é piada não, eu tenho vontade. Que bacana. Eu tenho vontade, mas por enquanto eu me divirto muito como ator. E eu acho que escrever novela deve ser tipo de enlouquecer. Estiva. Estiva, cara, eu queria, você pega um capítulo de uma novela, um capítulo, tá? É uma peça de teatro, cada dois eu escrevi com calma, fazendo novela, trabalhando, ralando. Mas no seu tempo. É, mas, cara, eu demorei, sei lá, uns seis meses para escrever uma peça, uma hora e cinquenta. Você tem que fazer isso todo dia com um elenco de oitenta pessoas, né? E o público falando... Eu não gosto dela na novela, o Tony Ramos está ruim na novela. Eu não gosto, eu gosto tanto do Tony Ramos, mas ele está ruim. Aí tem que mudar tudo. O Tony Ramos, que era um assassino, tem que virar um mocinho. Ah, essa novela das oito é ótima. Mas tem muita maldade. Gente, se não tiver maldade, não tem novela. Se você olhar uma novela da década de setenta, da Janete Clare, A Selva de Pedra, a Dines Fati empurrava a Regina Duarte na ribanceira. Já tapa olho, entendeu? Tipo, é... Eu fiz uma novela que eu queimei uma velinha, cara. Tipo, novela tem que ter isso. E eu não estou entendendo, eu não estou entendendo essa pressão. Entendo que tem que ter uma novela mais suave, uma novela que... Mas, cara, a novela sempre foi um folhetim que era um reflexo de uma realidade. Aí parece que o público, às vezes, não aceita a realidade, entendeu? Enfim, eu acho que é uma profissão admirável. Eu também acho. Você tem que ter uma flexibilidade muito grande. Que legal, que legal. Eu vou pensar em você mais pra frente, escritor de novela. Eu vou me vingar de todos os... Me vingar dos atores que eu não gosto. Eu já sei, isso eu já sei fazer. Você põe externa, perseguição de carro no sábado, sabe? Gravando. Cachoeira, hoje eu falei até com um querido amigo, Daniel Ortiz. Bacana, autor de novela. Autor de novela, que eu falei. Já pensou, cara? As pessoas assistem a novela. Olha o Marcelo de Espírito na cachoeira bonita. A cena deu uma paz. Eu acordei às cinco. Eu escalei uma cachoeira de roupa, de terno, que você já vai pronto, né? De sapato social. E tô lá penando e tal. E aí você vê. Ai, que bonito. Então, em breve, a vingança do Marcelo Metz. Do Marcelo. Eu queria me vingar dos autores também. Da Duca, da Thelma. Marcelo, você quase foi aluno da Escolhendo e foi Sorraimundo? Sim. E por que que não deu certo? Foi uma história muito curiosa. Eu entrei... Eu não lembro. Eu ganhei o prêmio Multishow de Humor em 99. Eu assisti, eu assisti. Com o Corinthians Anderson, né? Isso, faz 16 anos. Eu vi, eu vi isso. Ah, ganhei esse prêmio. E eu sempre sou muito amigo da Cláudia Rodrigues, que fazia Escolinha. Ela me indicou, porque ela ganhou o prêmio em 97, 96. A Cida Mendes ganhou em 97, exatamente. Eu ganhei em 98. E aí, quando eu ganhei esse prêmio, tipo, aconteceu uma coisa curiosíssima. Ela mandou a fita pro Chico. Eu cheguei a gravar dois ou três programas com o Sanderson, com o Corintiano. E como eu tava atrás de trabalho, era uma fase bem difícil de trabalho e tal, eu tinha deixado esse material na Praça é Nossa também, no SBT. É uma história imensa, mas, enfim, resumindo, eu fui chamado pros dois ao mesmo tempo. E a proposta da Praça, por ser em São Paulo, era um pouco mais fácil pra mim. E minha avó era viva na época, minha mãe tinha acabado de falecer. E aí eu achei que eu tinha que tentar... Ela ficou morando comigo e tal. Enfim, a proposta acabou sendo mais bacana. E aí, os que foram gravados no Chico foram dois ou três. Como eu entrei na Praça, foi meio que na mesma semana. Foi aquela semana que você fica... Caraca, tão chamando de um lado, tão chamando de outro. Enfim, acabou não indo pro ar, eu acho. Eu não lembro agora se foi. Eu gravei dois ou três episódios e não foi pro ar. Mas foi... Eu cheguei a gravar. Eu cheguei a gravar com o Chico. Eu podia dizer que foi uma experiência incrível, mas não foi porque eu tava tão nervoso. Porra, Chico Anísio, aquela galera toda. E eu errei a entrada. Tinha um produtor maldito que ficou nos fones, né? Que televisão é essa loucura, né? Ele falou assim, vai lá, é você. Eu falo, não, não é. Vai você. Ele me empurrou. Então, a minha entrada foi... E o Chico só... Porque eu entrei errado. Então, foi aquela olhada, assim, o Joco... Puta que... Mas foi ótimo, assim. Tipo, eu conversei com o Chico muito... No dia que eu fui gravar, o primeiro papo que a gente teve, foi muito legal. Incrível, né? E depois teve a Praça, que... Aí era Golias, Tutuca, o Rony... Peguei toda a turma. Que bacana. O Rony Hills, que fazia A Velha Surda, que era um cara muito engraçado você olhar os comediantes, os humoristas. Alguns são seríssimos. Jorge Louredo, Zé Bonitinho. Foi um cara que me apresentou todos os filmes do Vitório Gassman. Que legal. Ele falou, você precisa assistir o Gassman, cara, que é maravilhoso e tal. A Zilda Cardoso, que fazia Catifunda. Catifunda. Ela virou pra mim um dia e falou, vem cá, você é ótimo, viu? Obrigado. Que ela era séria, uma mulher muito culta. Ela falou assim, saia do humor. Eu falei, não, mas eu tô adorando, eu gravo uma vez por semana só. Falou, faz novela. Eu falei, mas novela grava tanto, Zilda. Mas ela falou, mas acaba. E é verdade. O humor não acaba. Você termina a temporada de um ano, começa o outro, mesmo personagem. Entendeu? E aí você fica 20 anos fazendo. Eu ainda, faz 20 anos já, eu ainda faço. 40 anos. Mas é diferente. Se eu estivesse na praça até hoje, eu acho que eu ia estar maluco fazendo. Uma declaração sua, falando assim, que você tem um gênio terrível. Tenho. Quando que ele se manifesta, Marcelo? Então, talvez fosse o caso de eu fazer a terapia. Porque até uns 22 anos eu era um inferno. Minha mãe, meu pai e minha avó, que são as pessoas que mais me amam, sempre disseram uma frase que, pro deleite de qualquer psiquiatra, com esse seu gênio você não vai chegar em lugar nenhum. Eu ainda tenho esse gênio, ele tá domado hoje em dia. Então, pra eu entrar numa briga, eu custo a entrar. Quando eu entro, não existe chance de reconciliação. Não existe. É quebrar mesmo, eu boto pra quebrar, eu xingo, eu falo, sabe assim? Então, é um desequilíbrio que eu tenho. Então, tem muita gente que fala, você é um fofo. A Mariana Armellini, que fez a novela comigo, aí a Mariana Armellini falou assim, você é um labrador. Eu falo, ah, que bom que você acha isso. Porque eu acho que quem já viu onde eu posso chegar... Quem já viu o Rottweiler. E são pessoas mais íntimas, que ainda continuam minhas amigas. Porque a vítima eu não falo mais. É um gênio, um temperamento difícil. Mas o que desencadeia, Marcelo? Tem alguma situação, alguma coisa assim, olha, se a pessoa mentir, se a pessoa for falsa, o que é que traz a tona em si? Varia muito, sabe? Não, não. Um gatilho só. Não, é, dos defeitos, eu também tenho milhões, né? Assim, tipo, ah, essa pessoa é falsa. Eu não tenho aquela coisa assim, tipo, que tem muita gente que fala assim, não fui com cara de tal pessoa. Acontece, claro, às vezes você não vai. Mas eu sempre dou uma segunda chance. Porque eu acho sempre... Eu, a Claudinha Rodrigues, quando a gente se conheceu, a gente não se gostou, é uma grande amiga minha e tal. Aliás, acontece muito isso de... E às vezes a pessoa que você fala, nossa, que divertido, que ótimo. Você vai sacando, não é muito bem. É, eu não gosto muito de gente dissimulada, né? Que tem gente que é muito dissimulada. Eu sou um cara muito franco. Pra mim, o que é certo, é certo. Tem gente que joga, tem gente que tem um jogo de cintura, que consegue levar as coisas, uma diplomacia, talvez. Eu tenho, sou um louco, entendeu? Tipo, não é isso, mas eu tenho umas dificuldades. Talvez, eu acho que se eu tivesse um temperamento mais tranquilo, assim, de... Talvez eu estivesse rico, sei lá, sabe? E quando eu gosto, se a pessoa é super importante, eu gosto. Beleza. Mas se eu não gosto, ela pode ser a pessoa mais importante do mundo, que eu brigo do mesmo jeito, não tenho paciência e... Sabe, tipo... Não, eu tenho paciência. É quando ultrapassa aquele limite. Entendi, tem um limite que não volta atrás. Aí, o que acontece? Que é o problema da minha personalidade. Eu vou entubando, eu vou ficando tranquilo. Eu faço, não, calma, vamos resolver. Não, calma, peraí, tal. Quando vira um negócio, às vezes é por nada. Entendeu? E aí, você passa de louco, né? Fala, porra, que maluco? Por isso? Foi por isso. Marcelo fez isso? Marcelo quebrou isso? Tipo, e quebro mesmo, já quebrei, camarim inteiro já. Mas isso não leva a nada, quer dizer, não é inteligente ter isso. Então, eu tento manter, assim, sabe? Tipo, a calma, a paciência e fazer esse exercício. Mas eu sou terrível e pouco inteligente, porque é o que eu te falei, não tem volta comigo. Você está gostando da entrevista, eu não te incomodei. Não, eu estou adorando. Eu vou deitar aqui no divão. Isso, já está apropriado, né? Marcelo, como você assiste, você sabe. Agora eu vou te dar três opções, você escolhe uma. Tá. Bom, pergunta medrosa, pergunta incompleta e pergunta mentirosa. Pergunta mentirosa, eu adoro mentira. Qual a última mentira que você contou? A última mentira que eu contei. Sabe o que é louco? Eu não sou um cara acostumado a mentir, eu não precisei mentir em casa. Então, eu tenho uma grande dificuldade em mentir. Eu nunca precisei falar, ai mãe, não, eu estava estudando e estava na balada. Não, ela sabia que eu estava na balada e tal. Então, assim, eu tenho muita dificuldade em mentir, assim. Tipo, eu não vejo necessidade. Eu tenho fascínio por gente mentirosa. Tem gente que é muito mentirosa. Eu fico fascinado, eu fico hipnotizado. Adoro, porque a pessoa vai contando uma história que você sabe que é mentira. E eu fico olhando o requinte daquela mentira e tal. A última mentira, Ricardo, deixa eu ver qual foi. Eu não lembro. Que bom. É, porque nem essa do dia a dia, sabe? Tipo, ai, desculpa, eu não vi a sua ligação no telefone, sei lá. Se ganha algum presente que você não gosta. Não, ai eu sou super educado. A pessoa não vai perceber. Ah, que legal. Não, não vai perceber. Ai, eu acho que é uma questão de educação. Entendi. Sabe, tipo, eu dei um presente para um colega ator. Ai, ele virou para mim um grande ator. O cara, eu não vou dizer o nome. Ele falou assim, M, eu uso extra large. Eu falei, troca. Ué, que mal educado, sabe? Tipo, eu sou obrigado a adivinhar o número que o cara... Vai na loja e troca, cacete. É sempre, né? É, eu falei, na hora, troca. Ele riu e falou, nossa, é grosso. Eu falei, como você foi. Somos grossos. Então, tipo, muito bom. Ô, Marcelo, uma coisa inevitável conversando com você. Estava vendo uma entrevista do Fábio Cochá. Adoro ele. Ele falou que quando ele foi convidar a Irene Ravage para o filme dele, ela foi um pouco fria e ele foi ficando desanimado, foi diminuindo. E aí, em algum momento, ela falou, Marcelo Max, para de me passar troca. Vai a merda, ela deve ter falado. Marcelo, vai a merda. Além da Irene, tem alguma outra vítima, assim, preferencial do seu trote? Várias. Eu já passei um trote delicioso para o Cacá Carvalho. Diamanta. Diamanta. É um grande ator, um cara que tem um trabalho muito relevante em teatro, na Itália, inclusive, em Pontedeira. E Grotovski, enfim, é um cara sério. Eu fiz uma entrevista muito séria com ele pelo celular, porque eu tinha um número só para dar trote, tá? Isso é um requinte. Isso é de um requinte. É um requinte da desocupação, né? Dá falta do que fazer. Que a ansiosidade não faz, né? E aí eu falei, fiz a entrevista inteira e tal. E no final dava uma sacaneada, assim, tipo, perguntas do tipo, com que idade você começou a dar bunda? Eu falava, ah, que isso? Sabe, tipo, você fala uma entrevista incrível e tal. Com a Irene, eu cheguei a ligar já para ela também. E fiz entrevistas longas e tal. E no final perguntava, esse personagem é de época, mas a calcinha que você usa é atual, né? Ela, o quê? Olha aqui, meu filho, eu não tenho idade mais para ficar respondendo esse tipo de coisa. Então, mas parei, agora parei. Fiquei muito manjado. E tem umas pessoas que eu ainda quero pegar. Entendi. Eu não vou dizer o nome, porque senão vai ficar esperto. Mas tem umas pessoas que eu ainda preciso pegar. Marcelo Metz, se complete a frase, para a gente encerrar. Marcelo Metz é um grande... É um grande chato. Um grande chato. Que disfarça bem, viu? É, mas eu sou chato. Nem eu me aguento de vez em quando. Eu quero sair e ficar... Eu não me aguento. E eu não aguento ninguém também, né? Tem isso? Eu também acho as pessoas bem chatas. É, mas beleza. Então, os seus cachorros são uns heróis, né? Que te aguentam ali, né? Ah, mas eles têm que me aguentar. Eu ralo pra cacete. Eles comem ração importada. Eles dormem na minha cama, entendeu? Vai reclamar? Não dá. Às vezes eu pego um para fazer carinha e eles querem fugir. Eu falo, não, eu tenho que pagar o aluguel aqui, ó. Vem aqui. Muito bom. Marcelo Metz, foi um prazer enorme te conhecer. Querido, o prazer foi meu. Sua entrevista. Você é um cara demais. Genial. É difícil ter alguém com seu talento e a sua simplicidade. Viu? Demais. Obrigado. E eu quero combinar um dia de a gente gravar só os seus trotes. Vamos. Vamos fazer isso? A gente faz, tipo, aquela pegadinha no Moção. Ih! É aqui a Daniela, cara de tomada. A Daniela tá olhando aqui pra mim. A Daniela tá olhando, pois é. Ricardo, foi um prazer estar aqui, tá? No pretexto, com você. Vamos marcar esses trotes aí. O Ricardo, eu vi as outras entrevistas, muitas feitas em casa. E eu achei muito bacana e significativo você estar aqui hoje no teatro, porque aqui é a minha segunda casa, realmente. Bacana. Então, prazer aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Adorei o nosso papo. Vou congelar essa sua fala. Quando eu estiver mal, eu vou falar, o Marcelo Metz gosta de mim. O que importa? O que importa das outras coisas? Autoestima, né? Maravilha. Eu adorei. Adorei mesmo. E eu. E eu. Vamos ficar aqui hoje? Vamos ficar aqui hoje. Oba! Vou assistir a peça, depois eu conto pra vocês. Pessoal, uma honra estar aqui com o Marcelo Metz. A gente volta em breve com mais um bate-papo. Até mais!